Fala família Tricolor, tudo tranquilo? Espero que sim. Venho falar do jogo de amanhã, valendo aí pelo Campeonato Paulista, pela semifinal. São Paulo vs Mirasol, valendo vaga na final do Campeonato Paulista. O São Paulo aí deve ir com o mesmo time, Luciano deve ir para o banco de reservas e o Daniel Alves deve voltar na próxima semana. Então assim, o time que vai ser Thiago Volpe no gol, Arboleda, Miranda e Leona Zaga, Igor Vinicius na ala direita, Reinaldo na esquerda, Luana e Liseiro de volantes, Benítez no meio e no ataque Gabriel Sara e Pablo. Esperamos aí que o São Paulo passe, rumo a final aí, beleza? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, me segue no Instagram que eu vou deixar sempre o link dos jogos ao vivo, lá quando eu vou fazer a transmissão do jogo, beleza? Compartilha o vídeo e se inscreve no canal que é muito importante, hein? Tamo junto!